E o ministro dos transportes, Renan Filho, apresentou ontem as obras e projetos e estudos de rodovias e ferrovias previstos no novo programa de aceleração do crescimento PAC. E esse é um dos assuntos que a gente conversa a partir de agora com o Igor Damasceno, direto de Brasília. Olá, Igor, bom dia para você. Conta para a gente como é que a região norte deve ser beneficiada com esses investimentos. A gente já falou que a BR 319 no trecho do Amazonas está fora, mas tem outro trecho que vai ser beneficiado. E quais são os outros investimentos que devem ser feitos na nossa região? São mais de 10 bilhões de reais somente para as rodovias da região norte, viu, Adriane? Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. O ministro anunciou o equivalente a mais de 300 bilhões de reais em três anos, até o fim do ano do mandato do presidente Lula, onde vão ser investidos esses montantes na pavimentação e na construção de rodovias, as principais de todas as regiões brasileiras. E também vai ter investimento no setor ferroviário. Isso para estimular o crescimento do agronegócio, considerado hoje a locomotiva do país, como os próprios produtores costumam dizer. Então, esse dinheiro todo, esse montante todo, deve ser aplicado ao longo do mandato do presidente Lula. Agora, para o ano de 2024, o previsto mesmo é 75 bilhões de reais. No entanto, o ministro Renan Filho, dos transportes, ele fez uma alerta. Todo esse montante só vai ser aplicado, só vai ser investido, se o governo federal conseguir a aprovação do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados. Por quê? Ele tem um prazo limite. Se o marco fiscal não for aprovado até o dia 31 de agosto, ou seja, até o fim deste mês, Então, o governo federal não vai ter orçamento suficiente para aplicar esses 75 bilhões de reais no ano que vem. Os investimentos altos vão ficar para o ano de 2025. E aí, ele teria que cumprir o novo teto de gastos. Cumprindo o teto de gastos, já previsto desde Michel Temer, desde 2017, o governo federal só poderia investir 15 bilhões de reais em todo o país no ano que vem. Ou seja, aquele dinheiro que estava previsto para ser gasto basicamente ali na região norte vai ter que ser compartilhado entre todas as regiões brasileiras, justamente porque ele teria que cumprir o teto de gastos. Então, o governo federal corre contra o tempo para conseguir essa aprovação e conseguir, então, aplicar todos esses investimentos no setor de transportes, em rodovias, em ferrovias. O ministro ainda criticou as obras que estão paradas. Vamos ouvir. Essas obras paralisadas, elas significam redução do investimento, o que significa não gerar emprego, significa uma malha pior e colocando o cidadão em risco. Então, essa decisão do TCU, que nos permitirá otimizar esses contratos, ela vai ajudar muito o país, vai ajudar muito mesmo. Estar em relicitação é obra parada e o cidadão pagando. Porque ela está em relicitação, mas o sujeito paga o pedágio. Bom, agora falando somente do estado do Amazonas, no ano que vem a previsão é de um bilhão de reais nas principais rodovias que cortam o estado. Basicamente, a maioria desse montante é para a BR-174. Em, a respeito da BR-319, o trecho que corta o estado realmente foi batido martelo, não vai ter dinheiro do PAC, recurso do novo programa de aceleração do crescimento para a BR-319. No entanto, o Renan Filho fez um alerta. Ele disse que esse trecho, ele não vai ser esquecido pelo governo federal. Se o grupo de trabalho que foi montado conseguir um licenciamento, uma licença do Ministério do Meio Ambiente, órgãos afins, para conseguir fazer obras nesse trecho que corta o estado do Amazonas, então, Renan Filho estuda tirar dinheiro do fundo Amazônia para aplicar em obras na BR-319. Tudo porque essa rodovia tem que ser construída, tem que ser pavimentada com sustentabilidade. E, no momento, esse grupo de trabalho estuda o principal meio para trazer essa sustentabilidade à obra, sem desrespeitar a fauna e a flora da região. Se conseguirem esse licenciamento, então, vão estudar, tirar dinheiro do fundo Amazônia para construir essa pavimentação na BR-319. Adriane? Agora, Igor, quando a gente fala dessa previsão de 73 bilhões de reais do PAC que foi o anunciado, ela é uma previsão da criação desse PAC, desse projeto deles de aceleração de crescimento. Não significa que tem 73 bilhões de reais ali esperando disponível lá, oito aqui para ser usado. O que prevê o teto fiscal, da época de Temer, que ainda não mudou, seria de 15 bilhões. Então, aí a gente tem uma diferença de 58. Da onde que viria esse dinheiro, caso a gente considere, na melhor das perspectivas de conversa, de diálogo entre o Congresso e o Governo Federal, para que ele seja disponibilizado para o país? É muito dinheiro, né? 58 bi. Ele viria de onde? Além desses 15 bi que já estavam previstos dentro do teto. Porque o teto hoje, apesar de ele nunca ter sido cumprido efetivamente, ele é uma válvula que controla, né? Eu não posso gastar mais do que eu recebi. Então, eu posso ir até aqui. Ultrapassa, mas teria um limite teórico. E quando a gente fala de 15 para 73, é isso? Já é muito, é muita diferença. Então, comprometeria o quê? Ou seria tirado de onde esse dinheiro? Qual o plano do Governo Federal? Mecanismos que já eram utilizados no antigo PAC, no antigo Programa de Aceleração do Crescimento. Principalmente, tira de despesas discricionárias, que são aqueles gastos não obrigatórios. Então, o Governo Federal tira aquele dinheiro de investimento, projeto social, por exemplo. Basicamente, é de projeto social. Tem um projeto ali que custava 2 bilhões ao ano. Tira uma parte desse montante de 2 bilhões, aplica no PAC. Mas também tem a questão da iniciativa privada, parceria com empreiteiras, parceria com construtoras. Então, tudo isso seria negociado com o Governo Federal. Inclusive, essa negociação com o Governo Federal, ela está em andamento nos bastidores. É possível que haja dança das cadeiras, mudanças de ministros, entre outras coisas, para que haja essa articulação maior, essa conversa maior entre o Governo Lula e o Congresso. Os deputados, principalmente os deputados, eles têm sido muito decisivos em tudo isso, porque precisa aprovar e tem pouco tempo. A gente já passou da metade do mês de agosto. E até agosto, que costuma ser o mês mais longo do ano, está passando rápido. Então, o Governo Federal tem pouco tempo para conseguir ter esse diálogo, conseguir as negociações necessárias, para que o arcabouço seja votado para, então, o PAC ser uma realidade. Eu acredito também, Igor, que com a divulgação do PAC, agora a gente sabe o que está previsto para cada um dos estados brasileiros, isso seja mais fácil para que esse acordo aconteça. Porque agora, aqui na Amazonas, a gente sabe para onde esse dinheiro seria destinado, em Roraima, em todos os outros estados. Então, as pessoas que vivem nesses estados começam a criar expectativas em relação a isso. Então, acredito que essa divulgação antecipada, ela faz com que, ajude essa negociação e faz com que a própria população vire aliada do Governo Federal nesse impasse com o Parlamento, né? Exatamente. Tudo ali estaria descrito no portal da transparência, que é de acesso de toda a população brasileira. Agora, a gente fala de arcabouço fiscal, novo marco fiscal, a gente fala de articulações. O que acontece é que o presidente Lira, nos bastidores, presidente da Câmara dos Deputados, ele teria dito que só colocaria o novo arcabouço fiscal em votação depois que o Governo Federal incluísse o Partido Progressista, o PP, que é partido do Lira, no Governo Federal. O que isso significa? Que o PP conseguisse cargos, conseguisse ministérios. Então, seria uma reforma ministerial para incluir mais um partido do Centrão no Governo Federal. Inclusive, é o que tem acontecido. A gente tem visto várias reuniões de líderes para tratar justamente do novo marco fiscal que estão sendo canceladas, não estão acelerando, essa tramitação não continua tendo discussões realmente definitivas ali nas reuniões de líderes de bancada. Então, é uma pressão que o Congresso Nacional está fazendo, principalmente o PP, para uma reforma ministerial. Se o presidente Lula aceitar o Partido Progressista, aí a situação vai ficar mais fácil. E não vai ter muitas alternativas, né? Diante do cenário. A gente vai seguir acompanhando para ver o que acontece. Afinal de contas, tem duas semanas aí pela frente para que isso seja resolvido. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então, já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.